Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 143 Sets Premium 11 Estou aqui com o Boeing 737-800 com a fly virtual para fazer um show entre São Paulo e Guarulhos com o destino a Brasília Eu estou preparando aqui a aeronave, vou iniciar o embarque com as bagagens E aqui o combustível Bom, agora vamos embarcar os passageiros Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo Observe o número de seu assento no cartão de embarque Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão e os compartimentos acima de seus assentos E as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente Agradecemos a preferência Senhoras e senhores, bem-vindos a Fly Virtual Airlines Nós estamos felizes de ter você em voo Por favor, observe o seu número número e o seu número de pass Por razão de segurança, coloque sua mão de bagagem no compartimento Ou em cima do seu assento em fronte de você Obrigado por voar com nós Obrigado por voar com nós Embarque encerrado Embarque encerrado Obrigado por voar com nós Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto ativelado durante todo o voo Conforme demonstração, unam as portas de ajuste no ao próprio Para abri-lo, enchem a parte superior Retornem o encoste das suas poltronas para a posição vertical Ok, todas as portas e janelas estão fechadas de trabalho Pronto para conectar o rebocador Contração do uso das máscaras de oxigênio Estão localizadas acima de gerar o fluxo de oxigênio Coloquem na soma e nariz e a boca Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua Informamos que seu assento é frutuante Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor E o teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras Quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras Vocalizando a saída com o cinto atriz e na transmissão Pode voltar ao frente de assinamento, comandante Iniciando o cinto atriz Devem estar em modo avião até o reservar Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo E o nome da população e de toda a caminha fly Desejo um bom voo Comandante 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 Keep your seatbelt buckled throughout the flight. As shown, bind the ends together and adjust it to the body. To open it, hold the top. Return the backrest of your armchairs to an upright position, healing the warning not to smoke, and check the locking of the table in front of you. Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you. In case of cabin depressurization, oxygen masks will fall automatically. Hold on one of the masks to release oxygen flow. Put it on your nose and mouth. Adjust the elastic around the head and breathe normally. As cis children are people with difficulty only after they have fixed yours. My name is Sophia, and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. Thank you. Thank you. Operação completa, acione o freio de acionamento, por favor. Desconectando o revocador, espere. A nossa que é colar será na cor i7R, galera. A nossa que é colar será na cor. A nossa que é colar será na cor. A nossa que é colar será na cor i7R. A nossa que é colar será na cor. 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 Vamos lá. Senhores passageiros que já liberaram os celulares Android, computadores, iPads, aparelhos telecrônicos que possuem moto apião, aqueles que não possuem TFX carro aplicatoriamente que esse carro curante um voo inteiro. Vamos lá. Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. Senhoras e senhores, de agora, começaremos nosso serviço de bordo. Para aqueles que desejarem, por favor abrir a mesa em frente. Bom, galera. Galera, eu tinha pegado 20 horas na fly, galera. E agora eu posso pegar o café comercial. Esses bigués pequenos. Maiores ainda não. Só quando eu pegar 100 horas de voo aqui na fly, tá? E eu fiz uma merda aqui. Beleza, aceitei. Guerra da câmera aqui. Senhores passageiros, vamos sentar e afiferar nossos cincos e pôr as suas polconas na posição vertical. Estamos quase chegando para o nosso pouso. Desliguem seus aparelhos electrônicos, mesmo aqueles que tenham modo avião. 分 essa córquete, depois de become um departamento na posição vertical. ContinueWest device. Se você estiver usando aqui. Saindo ol clue menina aqui. Retiro. O que é isso? 50, 40, 30, 1, 10 8 knots Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa cidade de destino Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o aviso luminoso de atar cinto seja desligado Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão Eles podem ter se deslocado durante o voo Obrigado por voar com aquilinas aéreas virtuais Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa destino Por razão de segurança, sejam bem-vindos até que o aviso está fechado Sejam bem-vindos até que o aviso está fechado Sejam bem-vindos ao abrir o compartimento de bagagem para a remoção dos carregos Eles podem ter se deslocado durante a viação Obrigado por voar com nós Nós desejamos um bom dia Isso galera, chegamos sem bracelha O meu pulso não foi quase que perfeito, porque aqui eu tive que tirar a velocidade Próximo destino, próximo vídeo, que é aí na descrição, tá? E aqui está um cemitério de aviões, aqui com o nosso lado E aqui está um cemitério de aviões, aqui com o nosso lado E aqui está um cemitério de aviões, aqui com o nosso lado E aqui está um cemitério de aviões, aqui com o nosso lado E aí 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 Obrigado.